Também só gostaria de informá-los que agora, no segundo semestre, será publicado pela revista Fenomenologia e Humanidades e Ciências, melhorou-a. Bom, a Ana informou que o áudio no YouTube melhorou, então, caso alguém queira me dar para lá, ótimo. Se quiserem permanecer por aqui, perfeito. Eu só pediria, então, que é o caso já de todos e todas que estão aqui, que deixassem o áudio e o vídeo desabilitados para não ouvir sons indesejáveis ou travar aqui o Google Meet. Então, dizia que no mês agora, talvez setembro, outubro, enfim, até o final do ano, será publicado um dossiê Fink, na revista Fenomenologia, Humanidades e Ciências, em uma atividade do nosso núcleo, coordenadas pelo Giovanni, pela Ana e por mim, e no mês de abril será publicado um dossiê, cuja chamada foi aberta agora, na semana passada, sobre Nietzsche na Fenomenologia. Tudo isso para dizer que há um grupo de pessoas interessadas em estudar Fenomenologia, e mais especificamente, nesse momento, o Fink. Tendo em vista... Ah, no YouTube está perfeito agora, então, vocês fiquem à vontade, caso queiram migrar para lá, vocês podem fazer isso. Desculpe, eu me perdi aqui do que eu estava falando em função do corte. Então, uma atividade de pesquisa, de nós aqui que estamos interessados em Fenomenologia, e que, particularmente, estamos interessados, enfim, que dada a relevância, ao menos ao nosso juízo, da filosofia do Fink, para pensar determinados problemas no âmbito da Fenomenologia, mas também um pouco para além do âmbito específico da Fenomenologia, e o texto, tanto a metafísica nietzscheana do jogo, quanto sobre o problema da experiência ontológica, me parece que são dois textos bastante produtivos para pensar tanto a vinculação do Fink e a Fenomenologia, quanto o seu deslocamento da Fenomenologia, e os deslocamentos que o Fink possibilita pensar para além da própria Fenomenologia. Mas isso será explicitado no seu devido momento. Então, hoje nós iniciamos com algumas considerações sobre a metafísica nietzscheana do jogo, o primeiro texto, que foi dividido em duas partes. Eu farei a apresentação da introdução e da primeira parte no encontro de hoje. A Ana, Ana Luíza Colli, fará a apresentação da segunda parte do texto, que é justamente a parte que trata da noção de jogo, da metafísica do jogo. No dia 11 de setembro, haverá a apresentação da Camila Ferreira de Oliveira, cujo título é O Despertar do Infinito na Finitude, sobre o programa do jogo em Orden Fink, que é uma apresentação sobre a pesquisa de mestrado, sobre minha orientação, que a Camila realiza aqui no programa de pós-graduação em filosofia da UEL. E, por fim, no dia 25 de setembro, o Giovanni Giubilato fará o encerramento dos nossos encontros com uma palestra sobre o tema do problema da experiência ontológica. O título que foi sugerido é O Podem Fink e o Problema da Experiência Ontológica. Pois bem, então, vocês verão que as apresentações darão conta de apresentar aspectos gerais e introdutórios também do pensamento da filosofia do Fink, dado o fato do Fink ser um autor relativamente desconhecido entre nós, a partir justamente da eleição de dois temas ou dois problemas, que são a metafísica do jogo e o problema da experiência ontológica, pois nos parece que nesses dois temas ou problemas se concentram muitos temas caros ao pensamento do Fink, que permite vincular tanto as discussões próprias da sua primeira fase, digamos, mais fenomenológica, quanto de um segundo momento também da sua produção a partir da década de 40, que leva, que culmina aquilo que é chamado da sua filosofia ou do seu pensamento cosmológico. Isso também será visto gradativamente à medida que os encontros forem ocorrendo. Uma pequena observação apenas quanto aos certificados é que, ao final, tanto depois, 25 de setembro, logo depois, na semana seguinte, um e-mail com a indicação de que o certificado está liberado, então vocês poderão acessar o site e baixar vocês próprios o certificado com toda a especificação de carga horária e também da programação no verso do certificado para o certificado ter alguma validade. Bom, dito isso, em termos gerais e mais esquemáticos, então, eu passo ao início do nosso encontro, tratando especificamente dos problemas inerentes ao texto metafísico e nietzscheano do jogo. Eu vou fazer qual a dinâmica que eu vou seguir. Apresentar, primeiro, algumas considerações gerais sobre o escrito e, depois, como a ideia também, essa apresentação, digamos, mais primária dos textos, do pensamento do Fink, eu gostaria de seguir a própria estrutura do texto e, a partir da leitura e do destaque de alguns momentos, destacar alguns problemas que, ao meu juízo, são bastante pertinentes no texto. Eu não farei uma leitura linear do texto, mas gostaria de destacar alguns aspectos que me parece que merecem uma consideração um pouco mais detida. E, à medida que vocês tiverem alguma questão, vocês poderiam indicá-las tanto no chat, no YouTube, quanto aqui, que, ao final, assim que chegar, então, ao final da primeira parte do texto, que é o que nós consideraremos hoje, eu passaria a conversar com vocês a respeito do que está contido nas perguntas e, então, poderíamos conversar também. Então, não se trata propriamente de uma palestra, mas algo mesclado entre um grupo de estudo, leitura de texto e apresentação. Bom, então, o texto, a metafísica nietzscheana do jogo. Apenas que, se em algum momento houver algum problema no áudio, na imagem não, mas no áudio, vocês, por favor, avisem para nós tentarmos solucionar. Bom, então, o escrito, a metafísica nietzscheana do jogo, A ocasião do texto é uma conferência seguida de arguição para obtenção do título de livre docente por parte do FIMC na Faculdade de Filosofia da Universidade de Freiburg. Isso ocorreu no dia 9 de março de 1946. Somada à apresentação do texto daquilo que recentemente foi publicado com uma sexta meditação cartesiana, que foi apresentada, então, com uma tese de habilitação, o FIMC foi nomeado docente da Universidade de Freiburg. Esse texto foi publicado somente no ano de 2011, num volume organizado pela Katrin Nielsen e a professora Hans Reiner Zepp, numa obra intitulada Pensar o Mundo. Então, é um texto de 1946 que foi publicado somente em 2011 e que será integrado no conjunto das obras completas do I Don't Think, no volume dedicado à Nietzsche. E eu gostaria que, inicialmente, antes de nós tratarmos pontualmente do texto, desse destaque que eu comentei, que eu farei, eu gostaria de apresentar a importância do texto em três distintas dimensões. Primeiro, a importância desse texto no conjunto da obra do FIMC. Depois, a importância desse texto no conjunto dos comentários de Nietzsche, principalmente se nós considerarmos os comentários sobre a obra de Nietzsche, melhor dizendo, produzidos até a década de 50. E depois, um último breve comentário sobre a importância desse texto no conjunto dos textos de FIMC sobre a relação entre Nietzsche e o jogo, ou o jogo no pensamento do Nietzsche. Então, comecemos pela importância do texto no conjunto da obra do FIMC. Me parece que não haveria nenhum exagero em dizer que esse texto marca, ou pelo menos expressa, um ponto de ruptura gradativamente configurado, pelo menos desde a metade da década de 30, como a fenomenologia pura de Rússia. Quem tem algum conhecimento da história da fenomenologia, e mesmo que ainda não tenha estudado FIMC, tenha lido algo sobre Rússia, ou sobre a história da fenomenologia nos seus inícios, saberá que o FIMC foi o último assistente de Rússio e ao juízo do próprio Rússio, o seu assistente mais importante. A ponto de o próprio Rússio reconhecer que muitos dos desenvolvimentos do seu pensamento tardio tiveram profunda relação de dependência justamente do diálogo intelectual travado pelo Rússio com o FIMC, que foi seu assistente. Então, de 1928 a 1938, FIMC foi assistente do Rússio. Então, até o ano da morte do Rússio. Os textos, então, a metafísica nitiana do jogo não foi publicada apenas recentemente. Os textos publicados pelo FIMC, enquanto Rússio vivia, portanto, até 1938, início da década de 40, eles marcam o empenho fenomenológico do FIMC, tanto da defesa no sentido da explicação adequada e correta do que é a fenomenologia, portanto, uma espécie de ato pedagógico de explicação da fenomenologia para aqueles que a mal compreendiam ou para aqueles que a pretendiam conhecer, quanto de aprendizado, no caso do FIMC, de autoaprendizado, de exercício fenomenológico. Então, o FIMC é, no que ele publica, fica claro, o FIMC é um indivíduo bastante empenhado, se bem que também seria possível já perceber nas próprias publicações fenomenológicas do FIMC uma espécie de fenomenologia, em falta de palavra adequada, mas não tão bem comportada assim. De qualquer modo, FIMC publica textos que, inclusive, aos olhos do Rússio, alguns não sabem muito bem por qual razão, mas aos olhos do Rússio eram vistos como coerentes apresentações do que seria a fenomenologia no seu sentido legítimo e puro. Contudo, isso quanto aos textos publicados pelo FIMC tratando a fenomenologia. Contudo, as notas, os cadernos de trabalho revelam um cenário significativamente diferente, porque mostram um filósofo independente, crítico com relação a muitos pontos da fenomenologia russeliana, e, numa nota do ano de 1936, o FIMC diz algo extraordinário. Extraordinário tendo em vista a sua origem, a sua educação e a sua formação filosófica fenomenológica como assistente do Rússio e exercitando diariamente o método fenomenológico. O que diz o FIMC nesses apontamentos? Diz o FIMC, meu horizonte filosófico, a metafísica do jogo. Além disso, não só isso, há mais elementos, mas eu destaquei esses dois porque eu julgo os mais sintomáticos. Então, meu horizonte filosófico, a metafísica do jogo, a filosofia transcendental. Mas a filosofia transcendental em que sentido? A colocação do problema do mundo. Ents unum verum bonum. Se vocês já tiveram a possibilidade de ler o texto sobre o problema da experiência ontológica, vocês vão perceber que, se lembrarão certamente, terão percebido que a colocação da compreensão do problema do mundo nesse sentido, a partir dessa quadrupla circunscrição temática, problemática, é o que caracteriza o que há de mais comum na experiência filosófica ontológica ao juízo do fim. Então, em 1976, o horizonte filosófico do fim, que era a metafísica do jogo, e a filosofia transcendental compreendida como a colocação do problema do mundo nesse sentido. Num outro fragmento, o Fink dá um passo mais à frente e aí mostra que ele já estava, o seu coração estava significativamente distante da fenomenologia rosseliana numa das suas dobras. Diz o Fink. na relação entre jogo e ser para si, se expressa a conjunção unitária que permite apreender a orientação de pensamento dos meus empenhos filosóficos que não são mais fenomenológicos. Bom, o que há para se destacar aqui é que jogo retorna como um problema fundamental, aparece a noção de ser para si na qual posteriormente se vinculará a noção de liberdade, como aparece mais abaixo nesse fragmento, e que isso expressaria o conjunto dessa, ou seja, a conjunção unitária dessa orientação de pensamento dos empenhos filosóficos do Fink, ou seja, os seus empenhos, não mais os empenhos do assistente do Rússio, mas os seus próprios empenhos filosóficos, as suas orientações filosóficas, os seus interesses filosóficos que não são mais fenomenológicos. Obviamente que isso não quer dizer que o Fink tenha abandonado à fenomenologia. Isso me parece significar muito mais que existem algumas orientações próprias ao Fink que, para além dos seus interesses fenomenológicos, excedem os horizontes das próprias possibilidades explicativas da filosofia e criam uma espécie de tensão de fundo que consiste justamente em chegar a um momento no qual é preciso decidir o que é o si próprio frente àquilo que a tradição da educação recebida constituiu. Quais são, então, esses... Dito isso de um outro modo, desculpe. Chega um momento em que é preciso, ao Fink, contrabalançar o que lhe é próprio e o que nele ainda é apenas resíduo da sua formação filosófico-fenomenológica, ou seja, o trabalho de chegar a si próprio no exercício de auto-percepção daquilo que lhe constitui propriamente como pensador, algo que qualquer um em algum momento se chega à filosofia e imagina que pensava o fim, terá que fazer. e esse trabalho é sempre realizado nos bastidores. É um trabalho de fundo. Quais são, então, esses... esses empenhos filosóficos não... Quais são os problemas ou os temas, essas chaves nas quais aparecem esses empenhos filosóficos que não são mais fenomenológicos? São, primeiro, jogo, isso já na década de 30, a partir, pelo menos, das pesquisas que eu consegui fazer por alguns materiais que o Giovanni me passou em conversas com a Ana, que são aqueles que, de fato, conhecem o Fink, esse jogo começa a aparecer como um tema de destaque lá pela metade da década de 30. Então, o empenho filosófico próprio do Fink aparece fortemente vinculado à noção de jogo. A noção de jogo na noção de jogo aparece, talvez, contra Rússia, a necessidade da elucidação, novamente, dos vínculos indestrutíveis entre fenomenologia e ontologia. isso levará ao Fink, tardiamente, nós não trataremos disso agora, mas levará ao Fink, tardiamente, também gradativamente, a partir da década de 40, a constituição de uma cosmologia, na qual a noção de mundo desempenhará novamente um papel decisivo fundamental. claro, isso não quer dizer que o mundo surja para o Fink como um problema tardio, e sim que apenas, a partir da década de 40, parece que ele se destaca nominalmente e assume uma espécie de visibilidade maior, se bem que parece que ele já é o grande problema não apenas da filosofia do Fink, mas segundo um texto célebre do Fink sobre o Rússio, diz o Fink, o mundo é o grande problema também da filosofia russeliana, portanto, o mundo seria o grande problema da própria fenomenologia, não poderia ser diferente com o Fink. Pois bem, se nós precisássemos de mais um termo, mais um nome para explicitar o que o quem possibilitará pensar essa conjunção entre jogo e mundo, possibilitará ao Fink pensar essa conjunção entre jogo e mundo, esse alguém é Nietzsche. Obviamente, o nome aqui é apenas um signo para algo muito maior, mas certamente Nietzsche é essa referência fundamental que paralelamente à referência ao jogo aparecerá também a partir mais ou menos da metade da década de 30 e comporá esse, me parece, essa experiência abissal, fundamental de deslocamento dessa tradição fenomenológica mais pura na qual o Fink foi educado dado o seu trabalho diário com o Rússio desde 1928. o que aparece nesses textos de fundo e que são visíveis na metafísica Nietzscheana do jogo, que é um texto tardio se comparado com os textos da metade da década de 30, portanto, foi escrito 10, 11 anos após essas primeiras ocorrências, mas esse texto da metafísica Nietzscheana do jogo guarda marcas profundas em alguns pontos de quase transposição de partes desses textos prévios, o que eles mostram? Primeiro mostram o empenho do Fink em interpretar a filosofia do Nietzsche a partir da sua metafísica do jogo. Isso já está expresso no próprio título desse artigo. Eu chamo de artigo, mas é texto, enfim. junto com essa vinculação entre a filosofia do Nietzsche e a metafísica do jogo, aparece também a compreensão da metafísica do jogo Nietzscheana como uma filosofia da vida. Isso é um traço distintivo desses textos da metade da década de 30. Também aí, nesse conjunto de textos, o Fink compreende as categorias estéticas, depois nós veremos que o Fink lhe dá uma atenção aos textos da chamada metafísica de artista do Nietzsche, ele compreende as categorias estéticas a partir de uma ontologia da vida. Então, metafísica do jogo é interpretada como uma filosofia da vida e as categorias estéticas são interpretadas por Fink como conceitos fundamentais de uma ontologia da vida. E, por fim, também se poderia destacar que esses conceitos fundamentais adquiridos a partir de uma definição ontológica da vida, a partir do trato do Fink com essa experiência formadora que é o Nietzsche, eles serão gradativamente expandidos em conceitos cosmológicos. E é justamente isso que é possível ser claramente identificado na segunda parte do texto da metafísica Nietzscheana do jogo que a Ana apresentará na próxima semana. Ou seja, a partir dessa compreensão de fundo da filosofia do Nietzsche, o Nietzsche o Fink inclusive passa a instaurar uma interpretação muito sugêneres de alguns dos conceitos intercruzando alguns dos conceitos do pensamento tardio do Nietzsche com a própria ideia de jogo. Isso ocorre com a noção de vontade e poder ou potência e com a noção de eterno retorno a partir da sua conjunção com o Apolíneo de o Dionisíaco. Então, o Fink tem uma interpretação muito peculiar, alguns dirão muito discutível, mas o que não é discutível em filosofia, sobre o qual, no momento adequado, então, alguns desses pontos hoje, outros, na próxima semana nós conseguiremos pelo menos chegar próximos a eles. e eu diria tudo isso que eu comentei com vocês que aparece no texto da Metafísica Nietzscheana do jogo, tudo isso lá por volta de 1935 e 1936 quando o Fink ainda era assistente do Russo. Ou seja, tudo que há de fundamental sempre é decidido nos bastidores. A cena, a cena que é normalmente em filosofia, a cena é o texto publicado, esse objeto sagrado, texto, artigo, em filosofia, o livro, com raríssimas exceções, eu não lembro de nenhum artigo que eu tenha lido, nenhum artigo que tenha sido tal na minha formação, mas certamente eu lembro de livros. Então, a cena é o livro, mas tudo se decide nos bastidores. E o caso do Fink me parece ser um desses casos bastante elucidativos desse trabalho de bastidor disso que o Fink chama de meu empenho filosófico. Quer dizer, que é não ser mais meramente um assistente do Russo, embora isso por si só não é pouca coisa, inclusive, tendo em vista o que o Russo dizia fala sobre o assistente Fink, mas mais fundamental do que isso chegar a si próprio e chegar aos próprios pensamentos. Pois bem, então, isso quanto à importância desses textos no conjunto da obra do Fink. No conjunto dos comentários sobre Nietzsche, eu gostaria de iniciar apenas lembrando que o Fink não é um comentador do Nietzsche. O Fink não apresenta uma leitura inofensivamente correta da filosofia do Nietzsche. essas leituras, esses trabalhos inofensivamente corretos que normalmente nós fazemos quando nós nos propomos a estudar um filósofo ou uma filósofa, que consiste em primeiro compreender a lógica interna, os argumentos, o encadeamento dos argumentos, relacioná-la com a tradição de comentadores, não é nada. O Fink não realiza um trabalho nesse sentido. Porque o Fink compreende a filosofia de um modo completamente separado desse trabalho doxográfico. Aliás, em um texto do década de 30, que eu não me recordo mais eu não me recordo mais qual é, mas eu acredito que eu consiga dizer para vocês qual é. O título do texto é Os conceitos operatórios na fenomenologia do Rússio, que vocês encontrarão no volume Proximidade e Distância, o Fink apresenta uma crítica dessa compreensão doxográfica da filosofia. A filosofia é a relação, como ele diz num texto tardio, sobre os problemas fundamentais da existência humana, a filosofia é a relação mais tensa da existência consigo mesmo. portanto, alguém que possui uma compreensão dessas da filosofia certamente não desenvolveria uma interpretação doxográfica, um trabalho de história da filosofia tal como esse que nós estamos acostumados a fazer. Então, qual a importância desse texto, desse textinho, textinho de dez páginas no conjunto dos comentários sobre o pensamento e a filosofia Nietzscheana? É um documento importantíssimo, apesar de brevíssimo, mas nós veremos que excessivamente concentrado, porque ele reforça o esforço de conceber Nietzsche como filósofo, não meramente como literato ou como artista. Então, o Fink que não se vincula a uma tradição doxográfica da filosofia, que também reconhece, por exemplo, na página 4, que o que ele se propõe a fazer não diz respeito a uma interpretação imanente àquilo que nós somos educados para fazer nas nossas pesquisas, não introduzir elementos estranhos ao texto, porque com isso nós perdemos as condições que garantem a objetividade do discurso, o tratamento deve ser imanente, e o Fink diz não faremos isso, e sim o nosso empreendimento por si próprio é questionável, por quê? Porque nós submeteremos essa obra a um critério que é estranho, e mais do que isso, não apenas um critério que lhe é estranho, um critério que o próprio Nietzsche refutou com paixão e combateu. Então, ao fazer essa interpretação, o Fink concebe a obra do Nietzsche como filosofia. filosofia. Depois, no início das considerações do texto, nós veremos também por que isso é tão significativo. Se hoje, apesar do que alguns dizem sobre a suposta filosofia de Nietzsche, parece que não é mais tão estranho conceber o Nietzsche como filósofo. Alguns fazem troça da suposta filosofia do Nietzsche, mas já é mais comum, não causa tanto espanto vinculá-lo no rol dos grandes filósofos. Nietzsche foi incorporado aos programas de pós-graduação, aos cursos de graduação, aos eventos, aos congressos, às publicações. Na década de 40, havia todo um esforço por situá-lo no âmbito da filosofia. Então, nesse ponto particular, vocês lembram, se leram o texto na página 2, 3, melhor dizendo, há uma referência do Nietzsche ao Boinor, ao Karl Lüewitt, as suas interpretações de Nietzsche, daria para dizer que o Fink junta-se, apesar das críticas que ele faz ao procedimento do Boinor e do Lüewitt, ele junta-se a eles, mas também ao Heidegger, nessa tentativa de inscrição do Nietzsche na história da filosofia, na filosofia, tentando salvar o Nietzsche de uma certa apropriação tipicamente alemã das primeiras décadas do século XX. depois eu me refiro a elas um pouco mais alongadamente. E o terceiro motivo pelo qual esse texto é um texto importante no conjunto da recepção da obra do Nietzsche tem a ver com o fato de que o Fink compreende o conjunto da obra do Nietzsche, a totalidade dos seus escritos, como sendo motivada do início ao fim por uma disposição filosófica. Por que isso é importante? Porque é como se o Fink dissesse, e isso ele o diz explicitamente aqui no texto, desde o início, não apenas em seus últimos escritos, o Nietzsche pensa filosoficamente e trata de problemas filosóficos. Ou seja, o Nietzsche não é como normalmente se pensa em uma certa tendência da pesquisa Nietzsche, Nietzsche não é filósofo, não chega a ser Nietzsche e ele mesmo, apenas a partir de assim que falou Zaratustra, sendo a sua própria obra de juventude apenas o resultado de um processo de vir a ser filosófico do filósofo em direção a si mesmo. O que, aliás, expressaria uma compreensão relativamente positivista do próprio processo de constituição, de autoconstituição do pensamento filosófico? Que o Nietzsche tenha feito críticas às suas obras juvenis, ao meu juízo, isso não faz diferença alguma. Se se trata disso e me fosse concedida uma pequena liberdade imaginativa, eu me perguntaria o que Nietzsche diria dos seus textos que ele publicou aos 40 anos se ele vivesse até os 400. tempos. Quer dizer, além disso, seria possível, e daí o traço distintivo do texto do Fink, mostrar a filosofia de Nietzsche, a filosofia do jovem Nietzsche, não meramente como uma metafísica de artista na qual as questões etéreas da arte subjugam a filosofia. Seria possível mostrar que, no fundo, das questões estéticas são questões filosóficas decisivas. E que a metafísica de artista do jovem Nietzsche é uma filosofia, é uma ontologia, contém uma metafísica que é tão radical quanto aquela contida nos seus textos tardios. Me parece que para um estudo da recepção da filosofia do Nietzsche, esse aspecto do pensamento Finkiano expresso nesse texto é o que eu julgo mais significativo e mais importante. Porque ele permite, inclusive, avançar uma certa interpretação que não é sustentada pelo Fink, mas eu creio que nós poderíamos fazê-la a partir dessas sugestões dadas pelo Fink, que compreende mal a filosofia primeira Nietzscheana, quem dá uma excessiva atenção ao escrito O Nascimento da Tragédia e não expande a compreensão das teorias Nietzscheanas, do jovem Nietzsche, quem não expande a metafísica de artista para o plano de um pensamento de uma filosofia trágica que seria completada com a referência ao texto A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, mas, ao mesmo tempo, também o texto Verdade e Mentira no sentido extra-moral. Enfim, depois nós trataremos mais pontualmente disso quando chegarmos no segundo momento do texto. E há uma terceira razão que torna esse texto importantíssimo no agora, no conjunto dos textos de Fink sobre a relação entre Nietzsche e o jogo, eu só aponto isso de passagem para então chegarmos pontualmente ao texto, tem a ver com o fato de que, se em 1946 Fink explicitamente diz que Nietzsche não conseguiu elaborar uma compreensão radical de filosofia, que ele não possui um conceito definido de filosofia, de fato o conceito de filosofia, e que a sua compreensão de mundo e de jogo é metafísica, 14 anos depois, quando publica um livro dedicado a Nietzsche, intitulado A Filosofia de Nietzsche, o Fink conclui o seu texto dizendo, primeiro, continua em aberto a questão de saber se Nietzsche na intenção fundamental da sua maneira de pensar o mundo não ultrapassou já o plano ontológico dos problemas da metafísica, uma origem não metafísica de uma filosofia cosmológica encontra-se na sua ideia de jogo, no último parágrafo do texto, o Fink quase fecha o texto dizendo, ao compreender o ser e o devir como jogo, Nietzsche deixa de ser prisioneiro da metafísica. Pois bem, qualquer um de nós ao ouvir isso esperaria que esse texto seguisse e o Fink então mostrasse como. Isso não acontece, porque o texto finda-se justamente nessa passagem com mais algumas linhas que eu acabei de ler. Pois bem, não há como avançar essa hipótese interpretativa ou para parecer mais grandiloquente essa tese interpretativa, mas eu acho que também não haveria muito exagero e nenhum grande equívoco interpretativo se nós sustentássemos que justamente o jogo como símbolo do mundo, livro publicado pelo Fink em 1910, 1960, mesmo ano da publicação de A Filosofia do Nietzsche, é justamente a realização dessa ideia que permaneceu irrealizada no Nietzsche e que, ao meu juízo, o Fink levou a termo a partir das suas próprias motivações filosóficas. Restaria saber se de fato é como o Fink fala a respeito do Nietzsche, mas isso é uma outra história que ficará para um outro momento ou para nunca. Mas se ficar para nunca também será uma possibilidade realizada que continuará aberta para o futuro. Pois bem, então, o texto. Vamos ver se há alguma pergunta aqui no chat. Posição de muita clareza e honestidade do Fink, considerando os limites que ele se faz consciente. Sim, certamente. Certamente. Bom, então, o texto. Como eu comentei com vocês, na próxima semana a Ana fará a apresentação da segunda parte do texto que é justamente sobre a metafísica do jogo. O texto é composto por uma introdução, uma breve introdução de duas páginas, um pouquinho mais. Uma primeira parte intitulada Nietzsche, a metafísica, de três páginas, e a última parte, de quatro páginas e meia, cinco páginas, a metafísica do jogo. Fink inicia no seu texto dizendo, a metafísica Nietzscheana do jogo. Esse título no meio aqui é apenas uma questão a saber, a questão a respeito do que é filosofia no conjunto da obra literária de Nietzsche. Então, temos a obra literária de Nietzsche, que, na época do Fink era conhecida parcialmente, quer dizer, a obra literária não era conhecida parcialmente, a obra literária é aquilo que fora publicado, mas, na época do Fink não se tinha acesso ao conjunto dos textos e anotações do Nietzsche, que foram publicados apenas, postumamente, a partir da década de 80, sob coordenação do George O'Kolley e do no Montinari. Isso quer dizer, se é possível falar, se é possível pôr, se é possível pôr a questão a respeito do que é filosofia no conjunto da obra literária de Nietzsche, é porque essa é uma questão que ainda não está resolvida. E, na década de 40, não apenas não estava resolvida, como sequer era, inclusive, adequadamente posta. também não haveria aqui exagero em dizer que a nossa situação nesse particular se assemelha um pouco mais cômoda num certo sentido, porque esse trabalho já está feito e porque, além de tudo, nós temos acesso a um conjunto vasto e significativo de textos do Nietzsche, os chamados póstumos, em que, em volume e extensão, são similares ao volume da obra literária, ou seja, dos textos publicados pelo próprio Nietzsche em vida. Falando novamente da tradição doxográfica, coisa extraordinária. Filósofos como Fink, Heidegger, Lüewitt, Bataille, Klussofsky, não tiveram acesso aos póstumos. Utilizaram para suas consultas, como nós podemos ver nos textos do Fink, nos cursos do Heidegger sobre Nietzsche, da maldita versão e edição da vontade de potência, que é um texto adulterado com propósitos bizonhos pela irmã do Nietzsche, mas, apesar disso, isso não os impediu de pensar o que pensarem sobre Nietzsche, de criarem as suas grandes interpretações do Nietzsche. bom, nós temos interpretações mais acertadas, doxograficamente acertadas, sim, e filosoficamente inócuas. Então, há determinadas discussões que, se por um lado trazem a importância do conhecimento do conhecimento de um conjunto mais amplo, mais vasto, de uma bibliografia mais vasta, por outro lado, elas acabam instaurando uma espécie de esterilidade, não do pensamento, mas da pesquisa. Mas isso é um outro problema. Então, na década de 40, continuava ainda a ser um problema justamente saber o que literário de Nietzsche era filosofia. e isso por vários motivos. E os motivos destacados são esses que aparecem aqui na sequência elencados pelo próprio Fint. Primeiro, isso se deve ao fato do estilo maravilhosamente sedutor do Nietzsche, no qual é testemunhado uma existência filosófica de alto grau, é testemunhar também uma colossal tensão. Os textos do Nietzsche são textos de um grande escritor e, talvez o mais significativo, o mais pregnante seja que o Nietzsche deliberadamente se utiliza dessa arte da insinuação a partir de pensamentos abissais e fulminantes. Isso cria uma espécie de maravilhamento em torno do texto e faz com que, eu cito, então, agora na página 2, no segundo parágrafo do texto, que a grande maioria dos comentadores de Nietzsche interpreta sua filosofia a partir da problemática da sua existência. Daí o filósofo Nietzsche, na multiplicidade dos sentidos das suas atitudes, na alternância de suas máscaras, na extrema subjetividade da sua crítica e da sua proclamação, é posto como fundamento da interpretação. E aí segue o Fink e destaca justamente que é da própria característica dos textos do Nietzsche que é a partir da característica dos textos que resulta essa apropriação indevida em filosofia de se tomar o filósofo, o indivíduo como fundamento da interpretação. E o Fink na próxima página arremata esse argumento dizendo que isso que são as chamadas interpretações existenciais da filosofia de Nietzsche, consideradas no seu conjunto, elas se movem em uma espécie de magnetismo desenvolvido pelo próprio Nietzsche, portanto, deliberadamente, conscientemente, propositalmente, como uma espécie de método virtuoso da argumentatio a domina, uma psicologia interpretativa das profundezas que compreende um filosofema como expressão vital sobre tudo, por detrás da qual deve-se perguntar pela vida e pelo seu sentido mais secreto. E o volume de tais interpretações do significado existencial subterrâneo da filosofia de Nietzsche é enorme. Bom, agora eu gostaria de propor um pequeno um pequeno desvio porque se isso é adequado quanto às considerações feitas por filósofos ou feitas no âmbito da filosofia sobre o pensamento do Nietzsche, se é assim, portanto, o caso na filosofia tanto mais no mundo das artes. E o deslocamento que eu gostaria de propor para vocês consistiria em mostrar então que se o Fink reconhece que as interpretações filosóficas do pensamento do Nietzsche pautam-se nessa compreensão existencial subterrânea da filosofia do Nietzsche, a apropriação do pensamento do Nietzsche até a década de 40 e 50 no mundo da cultura alemã revela isso de um modo muito mais radical. Obviamente, o Fink não está, me parece, não está preocupado com isso, mas como esse texto também se insere numa certa, numa certa, eu insiro, a história da recepção do Nietzsche, eu acho que valeria a pena, inclusive, para reforçar o argumento do Fink, mostrar um pouco como na literatura alemã, nas artes alemãs, na música, na pintura, o Nietzsche foi incorporado no início do século XX. e se eu conseguir fazê-lo, eu vou começar pela apresentação apenas da abertura do poema sinfônico intitulado Assim Falou Zaratustra, que certamente vocês conhecem, porque assistiram 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi composto por Richard Strauss em 1896. 106. 106. 106. 106. 106. Eu comentei com vocês se eu conseguir, não? Sim, agora vai. todas as Tem haba. . Tchau. 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 Amém. 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 Bem, por que apresentar esse texto? Porque esse texto marca justamente essa incorporação gradativa e intensiva do Nietzsche, não tanto quanto a gente tem, um acontecimento da filosofia, mas um acontecimento da história, da cultura, da história do espírito. Isso se intensificará gradativamente a partir do final do século XIX. Basta lembrar também que o Gustav Mahler, na Sinfonia número 3, na segunda parte, no quarto movimento, essa Sinfonia, o Mahler tensionava a chamar de a Gaia Ciência, mas ele desistiu dessa ideia, o Mahler incorpora um texto do Zaratuza, da quarta parte, que é cantada pela Contralto. Então, depois vocês procurem, porque é uma sinfonia bastante longa, só esse quarto movimento da segunda parte tem 12, 13 minutos, mas verifiquem e vocês verão que a parte do Zaratustra, que foi incorporada, o texto do Zaratustra, melhor dizendo, é a parte 12, chamado A Canção da Meia-Noite, do Canto Ébrio, que se encontra na quarta parte. Mas a recepção maior do Nietzsche deu no especialismo, no expressionismo alemão. Basta lembrar, por exemplo, que o grupo expressionista alemão de Brück, criado em 1905 em Tresden, nomeou-se como tal a partir justamente de uma passagem do Zaratustra, que vocês encontram na quinta parte do prólogo, em que o Zaratustra diz, grande no humano é ser ele uma ponte e não um objetivo. Ou seja, Brück, ponte. Ser ele uma ponte e não um objetivo. O que pode ser amado no humano é ele ser uma passagem e um declínio. Também não seria demais lembrar que o Edvard Munch, que pintou O Grito, que vocês certamente conhecem, também pintou, seguindo o seu mesmo estilo pictórico, um quadro intitulado Friedrich Nietzsche. Mas as coisas saem dos trilhos, de fato, aceitando o argumento do Fink, as coisas, de fato, saem dos trilhos quando nós chegamos à literatura. E aí eu selecionei algumas poucas passagens apenas para reforçar aquilo contra o qual o Fink escreve, aquela interpretação acerca do pensamento Nietzsche contra o qual o Fink escreve, que é, no plano da cultura, muito mais radical do que no plano da filosofia. Por exemplo, pensando nessa caracterização do círculo mágico, da afecção que o Nietzsche tem, que ele propositalmente cria sobre o seu leitor, um tal de Christian Morgenstern, em 1896, ele escreve Há um grande perigo para um homem como eu quando lê Nietzsche. Gostaria perguntar ao Morgenstern que tipo de homem é você que fica a perigo quando lê Nietzsche. Mas essa é uma outra história. Também o Morgenstern, um ano depois, escreve nos seus diários. Quando olhamos Nietzsche nos olhos, nós encontramos o sentido, o destino da humanidade. O Stefan Georg, grande poeta alemão, em 1900, no ano da morte do Nietzsche, conclui um poema intitulado Nietzsche do seguinte modo, parafraseando o próprio Zaratustra, ele deveria ter cantado, ela, desculpe, ela, essa nova alma, deveria ter cantado, não falado. Mas se nós quisermos ver agora a roça saindo dos trilhos, há algumas outras passagens que eu selecionei de um volume sobre o Nietzsche e a literatura alemã, um conjunto de textos de época, caracterizam, ora, Max Freyheim, diz que Nietzsche é o fundador de uma nova vontade da arte, o Casimir Edschmidt, em 1918, fala do sagrado nome de Nietzsche, ou seja, do santo nome de Nietzsche, um tal de Georg Heim fala que aos mais amados dentre os sagrados, os santos, deveríamos nos nossos templos, nos templos das nossas casas, quadros em paredes, ou seja, nós deveríamos ter, e ele referindo-se a Nietzsche, nós deveríamos ter quadros do Nietzsche como nós temos quadro de santos. Mas o pior de todos, ou o melhor de todos, pelo menos o mais significativo esse respeito, é Paul Bould, que diz Beite zu Nietzsche, ou seja, Oraya Nietzsche. E aí as coisas chegam num nível muito mais sintomático e característico, inclusive, do que aquele que o próprio Fink indica aqui nessa passagem. Nesse particular, os filósofos, embora comentam equívocos de interpretação, ao compreender o Nietzsche a partir da sua subjetividade, de destacar o homem por trás da obra, eles não chegam a uma compreensão tão radicalmente equivocada quanto as outras gentes. Qual é o problema de uma interpretação que põe o significado existencial por trás da obra como critério para a compreensão da obra? Na página 3, o Fink diz o seguinte, O inegável interesse de tais tentativas interpretativas repôs, em última instância, sobre uma neutralidade contra a filosofia. Não a verdade do pensamento, mas o valor de expressão sintomático de um filosofema para a existência que nele se manifesta ou que nele se revela contra gosto. Torna-se a autêntica preocupação da interpretação a qual, com isso, afunda-se numa doxografia psicologizante e historicizante. A razão pela qual a filosofia de Nietzsche seguiu o destino de ser interpretada dessa forma reside não apenas na forma subjetiva dos seus livros, o que é discutível, já falo há pouco sobre isso, que são mais confissões do que tratados teóricos, mas sobretudo no fato de que ele próprio tenha cunhado o grande estilo desse tipo de interpretação. A polêmica kirchgardiana contra Hegel, as interpretações nietzscheanas de Sócrates, Platão e Spinoza são exemplos clássicos dessa moderna sofística existencial. aqui eu apenas gostaria de apresentar uma, não propriamente uma objeção à interpretação do Fink, mas uma ponderação que tem a ver com o seguinte, se por um lado nós temos que reconhecer que há uma dimensão constitutiva fundamental dos escritos nietzscheanos que tem a ver com essa sofística existencial, isso é inegável, basta nós lermos, para isso precisaríamos apenas ler os prefácios escritos tardiamente aos textos. O Nietzsche em 1886 escreveu um novo prefácio a cada uma das obras até então publicadas. A depender da nossa compreensão do que significa o discurso sobre si, que aqui o Fink chama de moderna sofística existencial, nós não concederemos a esses textos nenhum valor filosófico, porque dá-nos a impressão a princípio que trata-se de um indivíduo fazendo uma autoapresentação de si própria de quão geniais seriam as suas obras. Basta nós lembrarmos do título dos de etioma. Por que sou tão inteligente? Por que escrevo livros tão bons? Por que sou um destino? A depender da motivação de recepção desse discurso, de fato, nós somente poderíamos somente poderíamos tomá-los como expressão de uma moderna sofística existencial, de uma expressão do sujeito por trás do discurso? me parece que essa não é a única alternativa interpretativa desses textos. Nós poderíamos muito bem tomar esses prefácios e o etioma, que é o caso mais destacado dessa exacerbação, dessa aparente exacerbação do eu, do escritor, e vê-los como um trato não com alguma coisa como eu, mas um trato criativo, interpretativo ou reinterpretativo de si mesmo que cria no ato da escrita um experimento ficcional de si mesmo por meio da referenciação. Não é um sujeito fundamental, mas uma figura que é criado a cada passo da própria escrita. Ou seja, nós teríamos aí não um sujeito que seria o fundo do próprio ato enunciativo, como o Fink sugere aqui, mas uma ficção de si que repõe, não um eu, mas que repõe uma figura, um personagem. Aliás, nesse particular, há toda uma linha de pesquisa bastante produtiva e muitíssimo interessante que surgiu na pesquisa Nietzsche nos últimos anos. Vocês encontrarão, por exemplo, trabalhos do Henrico Müller na Alemanha, no Brasil, do Antônio de Milso Pascoal e do Federal do Paraná e do Jorge Wiesenthaler da Federal do Espírito Santo, textos de um valor extraordinário a esse respeito, que mostrariam que parece que o Fink aqui tem uma compreensão bastante limitado do próprio jogo de ficcionalização de si que o Nietzsche apresenta nas suas próprias obras. Ou seja, é como se nós pudéssemos dizer que, nesse particular, o Fink levou muito a sério o próprio Nietzsche disse nos seus textos e não considerou suficientemente o quão de jogo e de máscara há, inclusive, na autoapresentação feita pelo Nietzsche nos seus textos. Portanto, se numa dimensão do que o Fink apresenta aqui ele parece que tem razão, porque há todo esse jogo mesmo, por outro lado, esse jogo é um jogo que vai, me parece, as últimas consequências, coisa que o Fink me parece que aqui não admite. Então, o Fink, de fato, ele cunhou o grande estilo desse tipo de interpretação, tal qual a polêmica do Hegel, desculpe, do Kierkegaard, quanto o Hegel, a polêmica de Nietzsche contra Sócrates, Platão e Spinoza e poderíamos dizer contra muitos outros, é um desses exemplos de uma moderna sofística existencial, sim, mas nem por isso o que se faz, não no caso dos intérpretes, no caso do Nietzsche, nem por isso o que se faz, o que é feito pelo Nietzsche é a reposição de um sujeito como fundamento do discurso. Nesse particular, me parece que tem uma limitação da percepção e da interpretação do Fink. Portanto, o Nietzsche estaria muitíssimo próximo, desculpe, a operação criativa na criação de si, na criação da ficção de si, no discurso do Nietzsche sobre si, nesses textos, estaria muito mais próximo de alguma coisa como as figuras heterônimas do Fernando Pessoa do que com um sujeito psicológico, histórico, estético, no fundo de si próprio. Bom, são 15 e 46. Eu tratarei só do próximo parágrafo e nós poderíamos fazer um breve intervalo de uns 10 minutos para tomarmos um café e depois voltamos, então, para avançar e avançar. eu não sei se vocês tá bom, vamos ver aqui antes nos chats aqui me parece que Arnoldo Benvenuti, vamos lá, nobre, o Nascimento da Tragédia ele chega a declarar que o problema do pensamento científico não poderia ser resolvido pelo pensamento, mas pela arte, sim, e depois o Arnoldo continua dizendo tenho uma tendência a seguir sua ponderação sobre esse ponto acerca da sua física existencial. É, eu acho que aqui é um ponto produtivo e por isso a referência a esses trabalhos do Henrico Mila, do Edmilson Antônio Pascoal, Antônio Edmilson Pascoal e do Jorge Bizantay são muito produtivos para pensar da discussão interna do Nietzsche para pensar esse problema, justamente porque falar de si somente supõe que haja um si mesmo na figura de um sujeito autofundante se nós não tivermos abertura para compreensão do próprio exercício da criação como criação de uma imagem ficcional de si. A Bárbara Cação fala da cena originária em Aristóteles contra os sofistas. Sim, sim. Então, eu acho que seria o caso de nós nos pormos não completamente de acordo, mas elucidarmos qual é a compreensão não do sujeito Nietzsche, que claramente basta nós lermos um pouco para percebermos que o Nietzsche recusa, mas principalmente do si, mas não do si mesmo como uma espécie de fundamento construído, um fundamento pós-facto, ao fato da criação e a partir disso surge um fundamento. Não, o próprio si mesmo é já uma figura ficcional de discurso. Naquele trato textual do etioma e desses prefácios. Exatamente, o agonismo, o agonístico é uma ideia interessante que deve ser recuperada porque a agonística é normalmente pensada de um contra o outro. A relação dual de enfrentamento entre eu e outro, outro e eu, quando na verdade há um deslocamento radical do Nietzsche, do agonismo contra si próprio. Ou, poderia ser dito contra si próprio. Bom, só para fechar então aqui nós fazemos um breve intervalinho porque tendo em vista que o curso considerar um certificado de 20 horas, a programação inicial nós irmos até as 17h30, é óbvio que não faremos isso, mas um intervalinho e depois o máximo mais uma hora. Então, para fechar esse ponto, o Fink diz, se agora, renunciando à interpretação existencial do filósofo, portanto, não seguiremos uma interpretação existencial do filósofo, pergunte-se pela filosofia de Nietzsche, ou seja, o que é filosofia no conjunto da obra literária do Nietzsche, impõe-se imediatamente a dificuldade de saber qual conceito filosófico pode servir de guia à interpretação. Isso é extraordinário, não é? Para responder à pergunta o que é filosofia no conjunto da obra literária do Nietzsche, vamos saber qual é o conceito filosófico que nós adotaremos para servir de guia à interpretação, de guia à interpretação daquilo que, na obra do Nietzsche, é filosofia, visto que não existe discurso puro sobre a filosofia, não é? Há filosofia, há filosofia em si, a partir da qual então nós poderíamos avaliar quem ou o que ou qual obra se adequa a esse conceito universal de filosofia. ou seja, nós precisaríamos enfrentar a dificuldade de saber de onde poder-se ir buscar o critério segundo o qual o próprio mente filosófico na obra de Nietzsche poderá ser abordado. Então, antes de responder ou de solucionar o problema o que no conjunto da obra literária do Nietzsche é filosofia, nós temos que decidir qual é o conceito, a noção mais adequada de filosofia para lançar a mão para a partir disso elucidar o que é filosofia na obra do Nietzsche. Pois bem, para nos mantermos fiéis ao que há de mais essencial na filosofia do Nietzsche, esse critério não poderia ser um critério completamente extrínseco, mas não poderia também ser um critério que seguisse meramente as indicações dadas pelo próprio Nietzsche porque o próprio Nietzsche não é a autoridade suficiente ou a autoridade maior para se pronunciar a esse respeito. Caberia a nós, avaliando a sua obra, identificarmos aquilo que talvez o próprio Nietzsche não percebeu que é aquilo que na sua produção, nas suas escritas, aparece como o mais característico. E aí o mais significativo do que vem na sequência é a percepção de que o fim destaca que aquilo que é mais característico no Nietzsche é justamente aquilo que o Nietzsche buscou combater desde sempre que é o seu conceito de ser. Ah, legal. O Arnoldo Benvenuti diz que ele desenvolve pesquisa na lente darwinista com algumas ponderações a Darwin para ler Nietzsche a partir dos escritos que estão traduzindo do Richardson. Legal, hein? Muito bem. Agradeço pelo comentário. Há uma vinculação posterior com aquilo que certamente conversaremos sim a partir dessa possibilidade apontada pela tua pesquisa que é justamente saber se aquilo que o próprio Fink considera aqui sobre a filosofia do Nietzsche a partir de uma ontologia da vida e o modo como o Fink concebe vida nessa ontologia se ela é condizente coerente com o pensamento com a filosofia Nietzscheana dito de um outro modo para tornar a coisa talvez mais ampla e mais interessante ainda se é possível em que medida é possível e quais são as aproximações e os distanciamentos de conciliar uma filosofia da vida aos moldes do Nietzsche ou as considerações Nietzscheanas sobre a vida e as considerações fenomenológicas sobre a vida tais como por exemplo as do Heidegger as do Fink as do Husser e assim sucessivamente bom podemos fazer então um breve intervalo são 15h55 no meu relógio podemos retornar às 16h10 15 minutinhos então o que eu vou fazer eu não vou não vou desconectar eu peço que vocês também não desconectem eu apenas vou oi retornamos vocês me ouvem sim então o Wagner perguntou se a gravação vai ficar disponível no Youtube sim ficará ficará disponível para como diz o caminho final do romance dele a peste para a desgraça e o ensinamento dos humanos ficará disponível bom vamos continuar então na sequência do texto então frente a essa dificuldade enunciada no desafio de na decisão de renunciar a interpretação existencial da filosofia do Nietzsche e aceitando o desafio então de destacar aquilo que é filosofia na obra literária do Nietzsche o Fink se vê frente então a tarefa de delimitar de definir qual o conceito que poderia servir de guia à interpretação e a partir disso o Fink destaca duas grandes interpretações da filosofia do Nietzsche da década de 30 a primeira do Boimler Alfred Boimler a segunda do Karl Levit quer dizer a primeira do Levit e a segunda do Boimler o Boimler que é um filósofo bastante que me falta o termo adequado mas visto como extremamente problemático dado a sua vinculação com o nacionalsocialismo com o nazismo que foi considerado o filósofo do partido o filósofo do movimento escreveu um livro muito importante por razões filosóficas sobre intitulado Nietzsche o filósofo e o político o Levit escreveu um livro também bastante importante sobre a teoria Emitina do Eterno Retorno e é interessante que o Fink quando se refere a esses textos essas obras ele as qualifica como interpretações bastante significativas ou seja eles Boimler e Levit antes do Fink enfrentaram o desafio de encontrar a noção de filosofia um conceito desculpe de filosofia na obra do Nietzsche a partir da qual o conjunto do pensamento filosófico do Nietzsche pudesse ser apreendido e reposto por meio justamente do documentário desse comentário filosófico contudo segundo a interpretação do Fink tanto Boimler quanto o Levit são unilaterais justamente porque Levit com relação Eterno Retorno Boimler com relação à vontade de potência elegem essas noções como noções centrais e avaliam o conjunto do pensamento da filosofia do Nietzsche a partir deles sem destacar a multiplicidade das concepções fundamentais do pensamento do Nietzsche ou seja qual é o procedimento desses autores eles elegem uma única concepção configuram essa concepção esse conceito absolutizam esse conceito e a partir desse conceito fundamentam uma interpretação que se torna geral para todos os aspectos múltiplos das concepções fundamentais da filosofia Nietzscheana por que isso é problemático justamente porque primeiro não se reconhece a multiplicidade se submete a multiplicidade a um princípio arbitrariamente elegido e segundo porque supõe isso é uma tese bastante discutível do Fink supõe que o Nietzsche teria uma compreensão de filosofia uma compreensão melhor dizendo um conceito de filosofia teoricamente elaborado para se poder legitimamente operar desse modo o que é o juízo do Fink não é o caso na página 4 logo no início vocês já terão visto que o Nietzsche diz que o princípio interno desculpe o Fink diz que o princípio interno da filosofia de Nietzsche não pode ser aprendido pela via de uma mera assunção na medida em que o próprio Nietzsche não dispõe de um conceito de filosofia teoricamente elaborado seja na forma de uma antecipação consistentemente diretiva seja na forma de uma ideia acabada de sistema daí que a interpretação ou as interpretações propostas pelo Lüevich e pelo Böhmler elas são inconsistentes porque elas não incorporam suficientemente ou não possuem clareza suficientemente da própria inexistência de um conceito de filosofia teoricamente elaborada por essa razão como eu já adiantei antes não é legítimo fazer lançar a mão do recurso de uma interpretação imanente seguindo os passos propostos pelo Böhmler e que se assemelha se aceitarmos a tese de fundo do fim se assemelha significativamente a quase totalidade dos tipos de trabalhos que nós fazemos quando nós escrevemos uma tese nós temos que selecionar via de regra uma noção e a partir dessa noção nós percorremos a obra do filósofo ou seja nós repetimos o procedimento interpretativo levado a cabo pelo Böhmler e pelo Levit eu já fiz isso provavelmente muitos de vocês que estudam Nietzsche também já terão feito ou terão feito isso com outros filósofos se esses outros filósofos possuem uma compreensão de filosofia um conceito de filosofia claramente elaborado pareceria legítimo ao juiz do Fink não é o caso Nietzsche daí que uma interpretação imanente em um filósofo como Nietzsche não nos dá grande coisa justamente porque falta aquilo que sustentaria a própria legitimidade de uma interpretação imanente a saber o conceito de filosofia claramente elaborado bom o que é então aquilo que o Fink busca pasmem esse critério o critério então a partir do qual poderíamos ler produtivamente a obra do Nietzsche é a ideia tradicional da metafísica ocidental enquanto pergunta pela natureza do ser ou seja o critério adotado pelo Fink para ler Nietzsche é o critério que o próprio Nietzsche refutou com paixão e combateu o que vale para nós na sua obra na obra do Nietzsche diz o Fink que a sua ontologia seu projeto metafísico da essência do ser o qual é o pressuposto mais fundamental embora geralmente oculto da sua doutrina do além do humano da vontade de potência e do eterno retorno do mesmo daí que aqui já há uma me parece clara indicação pontual a respeito do porquê o Nietzsche o Fink atribui em 1946 ao Fink ao Nietzsche desculpa uma metafísica porque é justamente aquilo que subjaz aos textos do Nietzsche aquilo que junta essa multiplicidade desordenada e caótica e que aparece nas diferentes motivações que parecem ser tão contraditórias em diferentes momentos da própria produção do Nietzsche isso que junta todas essas franjas soltas do tecido do texto nietzschiano não é nada mais do que a ideia tradicional da metafísica ocidental enquanto pergunta pela natureza de ser em outros termos ontologia daí que a metafísica nietzscheana do jogo embora o Fink logo na sequência reconheça que tal operação que é não é imanente é bastante discutível por si só ela é questionável tendo em vista tudo aquilo que o Nietzsche fala sobre a ontologia a sua apaixonada como ele dirá logo à frente a sua apaixonada luta contra a metafísica obstinada sua extrema hostilidade espiritual uma batalha apaixonada do Nietzsche contra a metafísica apesar disso o Fink acredita que por aquilo que subjaz o texto nietzschiano nós estaríamos nós teríamos fortes indícios para dizer que apesar dessa luta apaixonada o Nietzsche nunca conseguiu superar aquilo contra o qual ele se bateu por toda a vida talvez no final não por aquilo que eu li ao final do seu livro a filosofia de Nietzsche mas que expressaria uma espécie de fracasso crítico na medida em que estaria inclusive como vai ficar claro agora a partir do item um Nietzsche a metafísica estaria sustentado numa profunda incompreensão do que constitui o próprio da ontologia do que constitui o próprio da compreensão de ser no caso do Platão do Sócrates mas principalmente de de Parmênides o fim que então fecha essa recusa de uma interpretação existencial subjetivista da filosofia do Nietzsche por isso ele recusa tanto essas interpretações mais gerais vinculadas à cultura de um modo geral quanto as próprias interpretações filosóficas dizendo que ver em Nietzsche apenas o filósofo do paradoxo genial da verdade vivida e da iluminação poética profética da existência significa colocá-lo muito abaixo da sua dignidade ou seja aquilo que foi destacado até a década de 40 do pensamento Nietzsche que o tornava como dizia Gottfried Bain que é um outro literato profundamente marcado por Nietzsche que o Nietzsche é o maior fenômeno explosivo da história do espírito não só não significa render a devida homenagem ao Nietzsche como implica inclusive justamente por se ficar meramente na superfície inclusive revelar uma imagem falsa presa ao próprio jogo de falsificação e auto falsificação e auto criação operado pelo Nietzsche portanto significa colocar o próprio Nietzsche numa posição muito abaixo daquilo que confere que lhe confere sua dignidade própria que é nada mais nada menos do que simplesmente ser filósofo ou seja filósofo é algo que sempre está além ou aquém desse jogo de cena e no caso Nietzsche ser filósofo significa expressar uma compreensão própria do ser isso se expressaria ao juiz do fim nessas três noções além do humano a vontade de potência e o eterno retorno do mesmo que são as noções vocês verão depois na segunda parte que será apresentada pela Ana que são as noções a partir das quais o Nietzsche pensa então o jogo essa parte é a parte mais ao meu juiz a mais interessante do texto porque como eu disse no início o fim opera uma espécie de imbricamento de noções e de conceitos de fases completamente diferentes o além do humano é uma noção que surge no chamado período intermediário período de Zaratustra Gaia Senso Zaratustra no início do último período as noções de vontade de potência de eterno retorno surgem Zaratustra após Zaratustra portanto nos últimos anos e a partir da compreensão do jogo que o fim expressa nessa última parte ele as vincula com as noções de Apolini Dionisico características da primeira obra publicada pelo Nietzsche Nascimento da Tragédia está aí que é um procedimento bastante produtivo pelo menos bastante provocativo isso provocativo em que sentido nos faria pensar até que ponto o respeito determinadas tradições interpretativas no caso aquelas que nos quase impossibilitam tratar de noções diferentes em momentos diferentes da obra de um determinado pensador de uma determinada pensadora em que medida essa restrição metodológica não nos impede em muitas ocasiões de pensar basta lembrar o que o Heidegger dizia a respeito da distinção entre pensamento e pesquisa talvez um dos modos mais adequados adequados não eficazes para não pensar é pesquisar em muitos casos e é próprio da coisa talvez não seja propriamente uma fraqueza nossa embora também possa ser é próprio da coisa sacrificar que é própria do pensamento ao procedimento investigativo mas isso é uma outra história Arnoldo pergunta se afirma que parece que Fink está partindo das concepções de Heidegger sobre Nietzsche isso estaria de acordo num certo sentido sim no seu aspecto geral aqui da vinculação entre Nietzsche e a metafísica ou seja quanto a tese geral certamente embora neste texto embora no texto a filosofia de Nietzsche esse texto tardio ao final o Fink ele excede significativamente a interpretação como sugestão excede significativamente a interpretação heideggeriana na medida em que ele afirma que em Nietzsche estaria já não apenas o discurso sobre a superação mas já estaria vigente na sua concepção de jogo na sua concepção de mundo uma superação da metafísica algo que você sabe em interpretação heideggeriana nega do início ao fim mas a conformação geral aqui do argumento principal sim parece heideggeriano a mescla a mistura que o Fink processa na segunda parte do texto me parece um pouco liberal demais para a interpretação que o Heidegger faz do Nietzsche bom então daí chega-se a expressão daquilo que está contido no título o pensamento Nietzsche é metafísico para ilustrar a metafísica do Nietzsche partimos do seu combate à metafísica diz Fink na medida em que se destaca aí a sua própria posição ontológica fundamental Nietzsche onde nós encontraremos expresso de um modo mais pleno e mais claro a própria compreensão ontológica e metafísica do Nietzsche responde Fink justamente naquelas passagens em que o Nietzsche apresenta sua crítica metafísica isso nisso não deixa de estar contido uma grande ironia as posições metafísicas fundamentais o Nietzsche aparecem nos exatos momentos nas exatas passagens de um modo mais claro mais radical e contundente lá onde o Nietzsche critica a própria metafísica talvez diz o Fink se verifiquem ao final que sua polêmica antimetafísica repousa num conceito restritivo e insuficiente da metafísica isso vai ficar claro se o Fink estiver correto na sua avaliação não apenas ao final mas logo já na próxima página e ao final o Fink arremata eu só vou adiantar essa frase não vou roubar a ideia da apresentação da Ana da próxima semana mas só para ver onde é essa afirmação que parece casual é como se o Fink dissesse talvez no final nós veremos chegaremos a ver que a polêmica antimetafísica do Nietzsche repousa num conceito restritivo e insuficiente metafísica isso fica claro na próxima página já e ao final na última no penúltimo parágrafo o Nietzsche o Fink diz algo muito muito marcante muito forte que ele diz a sua inaptidão para o conceito impossibilitou não só uma análise fenomenal do modelo ontico do jogo mas também o desenvolvimento conceitual do seu sentido ontológico o que eu quero destacar aqui não é referencial ao jogo mas sim é o início da frase a inaptidão Nietzscheana para o conceito Nietzsche não é um pensador apto para o conceito pois bem agora nas considerações intituladas Nietzsche a metafísica nessa parte constituída de três três páginas nós veremos o que sustenta no plano da ontologia de um modo geral ou do dos discursos de Nietzsche sobre a ontologia sobre a metafísica de um modo geral no que se sustenta essa afirmação que já está pressuposta no início mas que o Fink explicita ao fim e há a juíza do Fink três exemplos que poderiam servir de princípios guias para mostrar não só o que não apenas as incompreensões de Nietzsche com relação à ontologia mas inclusive o que o Nietzsche compreende por ontologia e principalmente as suas próprias compreensões ontológicas que subjazem ao seu juízo negativo sobre a ontologia em Parmênides em Platão e em Sócrates pois bem Sócrates é visto como vocês sabem se leram o nascimento da tragédia e se leram o crepúsculo dos ídolos Sócrates é visto como sintoma de declínio signo e instrumento da dissolução grega signo da potência do corpo que finda que declina na passagem do crepúsculo dos ídolos o Nietzsche afirma que eu cito passagem que está aqui na página 5 os grandes sábios são tipos da decadência essa ideia desrespeitosa então tornou-se compreensível a mim primeiramente num caso em que o preconceito erudito e não erudito se opõem a ele mais fortemente qual é o caso eu reconheci Sócrates e Platão como sintomas de declínio como instrumentos da dissolução grega como pseudo gregos como antigregos isso é dito por Nietzsche no problema de Sócrates que é esse capítulo do crepúsculo dos ídolos que junto com o nascimento da tragédia compõe a mais completa peça escrita por Nietzsche a respeito do da figura de Sócrates em todas as considerações do Fink a respeito da interpretação Nietzscheana de Sócrates o Fink recusa a legitimidade do procedimento Nietzscheano porque segundo ele essa interpretação sintomatológica da vida ela acaba ocupando o lugar do conceito da explicação conceitual justamente porque na explicitação então do caso Sócrates da teoria Sócrates desculpe da teoria das teorias das compreensões expressas por Sócrates as próprias as próprias as próprias teorias seriam tão só expressão de um determinado estado fisiológico portanto a teoria os argumentos apresentados da teoria não teriam valor próprio em si mesmo visto que eles não estariam não seriam correspondentes ou não expressariam um vínculo com a verdade sendo antes expressão de um determinado estado fisiológico portanto a filosofia não seria mais discurso sobre a verdade seria tão só uma espécie de reflexão fisiológica psicológica sobre os estados atuais dos indivíduos diz o Fink essa compreensão sintomatológica ela restaria saber se essa compreensão sintomatológica se ela é um procedimento adequado à essência da filosofia ou se ao fim ela revela a mais abissal incompreensão e aí o Fink fecha o argumento agora dizendo que ele pensa sobre isso dizendo que o Nietzsche não compreende a metafísica socrática na medida em que ele a mensura com categorias extraídas unicamente de uma compreensão psicológica da vida aqui novamente haveria eu acho que uma uma ponderação bastante aqui me parece inclusive mais significativa do que a anterior o Felipe só vou fechar esse argumento aqui eu já já passo a sua a sua questão só um só um minutinho tranquilo só fecho o argumento já já vou a tua a tua questão que é quase uma tese rapaz já 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 o que me parece que essa objeção do Fink que se levada às últimas consequências ela ou se ampliada ela poderia ser poderia expressar a ideia segundo a qual então a filosofia ela sempre seria vista como um sintoma da vida porque psicologicamente ela seria o sintoma de uma existência historicamente como sinal de uma situação histórica espiritual economicamente como expressão de uma situação social e biologicamente como expressão de uma raça essa ideia que ao juiz do Fink constitui o núcleo do próprio procedimento interpretativo sintomatológico que é característico da interpretação Nietzscheana tornou-se a própria marca da época então Nietzsche ele levou essa compreensão às últimas consequências mas essa compreensão é uma compreensão muito em voga na filosofia alemã ao juiz do Fink no final do século XIX início do século XX por que essa essa objeção do Fink ela precisaria necessariamente ser matizada por que o Fink me parece tomar a teoria sintomatológica do Nietzsche como algo como uma espécie de procedimento argumentativo uma espécie de princípio metodológico operativo argumentativo do Nietzsche a partir do qual ele submete toda a metafísica a uma crítica se a teoria sintomatológica ou a compreensão desculpe sintomatológica do Nietzsche fosse apenas isso ela seria inclusive bastante simplista mas me parece que ela não é apenas isso ela teria que ser como de fato é o caso nos textos do Nietzsche ser vinculado com a teoria ou o conceito se vocês quiserem de vontade de poder ou vontade de potência entendido enquanto hierarquização hierarquização dos afetos se a teoria ou a compreensão desculpe sintomatológica do Nietzsche não for submetida a esse vínculo com a noção de vontade de potência ela foi pensada separadamente aí sim o Fink tem toda a razão porque inclusive os argumentos do Nietzsche se tornam muito esquisitos um dos principais argumentos que Nietzsche vota contra Sócrates é que Sócrates era feio Bom Sócrates é feio como levar a sério um não é nenhum argumento uma afirmação dessas o argumento a apresentação do Nietzsche desdobra mostrando pode inclusive ser arbitrariamente como parece que é isso de fato pouco importa que é uma proposta explicativa heurística a partir da conexão entre o caso Sócrates como uma espécie de símbolo da decadência e da degeneração grega um corpo que degenera uma cultura que degenera porque enfraquece justamente porque no trânsito entre as pulsões constitutivas característica dos indivíduos e daquela aglomeração cultural naquele tempo o embate característico daquilo que o Nietzsche chamava de cultura grega trágica primitiva aéres a boa disputa deixa de ser o princípio princípio não o modelo operativo da constituição da relação de si consigo próprio e de si com os outros isso no plano nesse plano restrito num plano um pouco mais mais amplo se a gente compreende vontade de poder como hierarquização processo de hierarquização de elementos antagônicos sempre discordantes disputantes entre si a sintomatologia me parece que se torna algo um pouco mais um pouco mais radical do que aquilo que o Fink sugere aqui nessa nessa passagem dito de outro modo ao meu juízo tem mais tem mais filosofia não exatamente a filosofia que o Fink quer que esteja no limite mas tem mais filosofia do que aquela que ele propriamente encontra nessa nessa crítica por fim para fechar isso e já passar para a questão do desculpe para a questão do Felipe só gostaria de lembrar que também seria preciso identificar que o que o Nietzsche identifica como ponto crítico a ser destacado no caso Sócrates tal como aparece na Cima da Tragédia é uma certa compreensão tipicamente socrática dos poderes da razão e aí de fato há algo muito muito enigmático o que há de enigmático como é possível que imediatamente posterior ao tempo das grandes tragédias ao tempo da era trágica como é possível após Heráclito Hésquilo Sófocles como é possível depois disso inclusive como é possível após Aquiles como é possível depois disso Eurípides e Sócrates quando Nietzsche fala da degenerescência da degeneração da decadência da dissolução da certeza instintiva na verdade ele identifica uma mudança radical na qual a expressão fisiológica é apenas uma espécie de mediação para configurar o pasmo frente ao enigma qual é o enigma como de trágicos os gregos passaram a otimistas parece então que a passagem mais importante com relação ao Sócrates seria aquela que é apresentada pelo Nietzsche na no parágrafo melhor dizendo 15 do nascimento da tragédia na edição que eu tenho da companhia das letras que é do tradução do Ginzburg na página 93 o que aparece pela primeira vez com Sócrates aquela aquela inabalável fé de que o pensar pelo fio condutor da causalidade atinge até os abismos mais profundos do ser e que o pensar está em condições não só de conhecê-lo mas inclusive de corrigi-lo no limite é isso que está em jogo que o Nietzsche busca de algum modo configurar para sua compreensão quando ele caracteriza Sócrates como um signo de degenerescência dito isso de outro modo como é possível que da apreensão do mundo como jogo trágico se possa chegar a uma compreensão de mundo no qual o trágico pode ser elidido porque se acredita tão firmemente no poder da razão de que inclusive a existência pode ser corrigida nesse sentido a digamos decadência socrática decadência fisiológica dissolução da certeza instintiva degeneração fisiológica elas são meios para pôr em cena um problema mais fundamental um problema bem mais fundamental bom vocês verão que nessa nessa passagem nessas passagens desse item Nietzsche metafísica o fim que ele é breve programático mas extremamente cifrado qualquer um de vocês sabe que o próprio Fink obviamente melhor do que nós todos sabia que para todos esses temas seria preciso um volume bem mais significativo de páginas mas como eu já disse no início esse foi o texto de uma palestra bom desculpe pelo atraso Filipe mas vamos lá a sua questão como eu situaria os motivos do interesse sempre renovado da fenomenologia pelo problema Nietzscheano do jogo enfim mas também em Gadamer e em Heidegger por exemplo não fica claro para mim se a retomada de Nietzsche pela fenomenologia pode ser diluída no interesse cultural mais amplo também o historiador holandês Ruiz Inga recuperava a importância filosófica do jogo em Nietzsche e Homo Ludens ou se o problema do jogo era particularmente adaptado para radicalizar e eventualmente resolver questões tipicamente fenomenológicas como o problema da construção de sentido que ultrapassam interesses estéticos ou existenciais bem o Filipe eu acredito que não serve sentido as duas coisas o interesse cultural mas o interesse cultural aqui no sentido de que existem algumas referências que fazem parte que emergem algumas referências a alguns filósofos que emergem num determinado momento histórico e que nesse determinado momento histórico elas desempenham uma função formativa de uma determinada geração justamente porque elas melhor do que outras possibilitam pensar problemas que são os problemas do tempo nesse sentido o Nietzsche é uma é uma dessas figuras para os fenomenólogos particularmente para para o Fink e para o Heidegger eu acho que a importância do Nietzsche para o Fink eu apontei brevemente no início para o Heidegger então a mera referência aos cursos da década de 30 só era confrontada pela importância na década de 30 por Heidegger então também para o Heidegger o Nietzsche é uma figura decisiva então tenho esse interesse motivado por uma espécie de fundo eu não sei se poderia chamar exatamente cultural mas enfim formativo também acho que formativo nós somos formados por determinadas referências do nosso tempo se nós prestamos atenção no tempo é o caso do Fink e do Heidegger por exemplo mas também vou me referir aqui especificamente ao Fink por aquilo que eu já mencionei no início que parece que é exatamente o que você aponta na tua questão que já é para mim uma boa observação e já um bom encaminhamento da resposta é que daquelas referências disponíveis ao Fink aquela que melhor possibilitava dar conta daquilo que a própria fenomenologia russeliana não possibilitava mais era justamente o Nietzsche mas o Fink me parece que não sei se exatamente se contra o Russell mas certamente a partir de uma contraposição com o Russell ressaltava a importância da ontologia filosofia é a ontologia não à toa é justamente isso que o Fink encontra na filosofia Nietzscheana não importa nesse momento nós discutimos se o Fink se equivocou ou não importa dizer que aquilo que o Fink não encontrou mas no Russell justamente nesse momento ele encontrou o Nietzsche e o que é isso justamente a conjunção entre ontologia e jogo então me parece que você você encaminha bem a própria resposta que eu daria a essa pergunta na própria enunciação da pergunta mas eu reconheço Felipe que nessa nessa resposta eu não toco o problema geral de por que diabos o Nietzsche é tão importante para a fenomenologia me parece que por exemplo para um outro fenomenólogo como vocês acreditam que eu esqueci o nome Michel Henry o fenomenólogo importante o Michel Henry o Nietzsche acaba sendo uma uma referência decisiva fundamental só para te dar mais um exemplo porque o Nietzsche é um desses filósofos que permite pensar o problema do nascimento justamente porque tem uma compreensão anti-idealista ao juízo do Michel Henry anti-metafísica vinculada a sua compreensão de vida tem um textinho do Michel Henry sobre a fenomenologia do nascimento que é uma espécie embora ele não se refira a isso de fato não está falando de Nietzsche mas que é uma espécie de atestado de fé fenomenológico Nietzsche enfim eu respondo não totalmente a tua questão mas acho que eu toco nos pontos fundamentais sim 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 pois bem o Ana há alguma questão no YouTube oi Vivi por enquanto não lá como chega um pouquinho atrasado tem um delay mas por enquanto não eu te falo se tiver eu copio aqui ah então está bem obrigado bom então isso quanto ao ao software só para fechar esse ponto uma uma consideração mais completa da relação Nietzsche Sócrates porém também deveria destacar ou levar em conta os juízos positivos ou pelo menos relativamente positivos do Nietzsche por relação ao Sócrates e usar e não são tão escassos na obra do Nietzsche bom então o problema Nietzsche Sócrates é um problema bastante interessante bastante amplo complexo e certamente ele me parece que é um pouco mais complexo do que aquilo que o Fink indica aqui justamente porque a compreensão Nietzscheana da sintomatologia ela certamente é mais 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 radical do que aquilo que o Fink apresenta pelo menos nessa página porque justamente ela teria que se vincular a uma reflexão bem mais ampla vinculada à noção de vontade de poder bom então se no combate na crítica a Sócrates Nietzsche combate a metafísica como sintoma na crítica a Platão Nietzsche combate a metafísica como desvalorização do mundo é isso que vocês encontrarão na página na página 6 e aqui a referência do Nietzsche ao Platão ela é muito muito sumária justamente porque o que lhe interessa é o Parmênides e principalmente o que lhe interessa é a segunda parte que é justamente a metafísica do jogo então aqui com relação ao Platão o Fink destaca que a interpretação mitiana do Platão ela é relativamente ingênua porque ela consiste supostamente na identificação por parte do Nietzsche no Platão como um desvalorizador da realidade sensível sendo o Platão o patriarca daqueles que buscam o ente por trás da Fusis o inventor da fábula do além mundo daí que o Fink insere aquela passagem célebre do do Nietzsche em que ele diz minha filosofia é platonismo invertido quanto mais longe do ente verdadeiro tanto mais puro mais belo e melhor ele é a vida na aparência como meta então quanto mais longe do ente verdadeiro da verdade do belo do bem da justiça portanto mais próximo da aparência e por consequência tanto mais puro mais belo e melhor ele é é interessante perceber que Nietzsche joga com os termos da tradição da verdade do bem da beleza da justiça e justamente mostra que a sua filosofia é platonismo invertido justamente porque ele não abandona essas noções ele continua utilizando a noção de aparência utiliza a noção de beleza de pureza do bem do ser melhor inclusive da noção de ente ou de ser a depender da opção ou preferência de tradução do termo o on o toon se o ser ou o ente Nietzsche não abandona essas oposições daí que me parece que há uma perspicácia argumentativa do Fink que é similar a perspicácia argumentativa do Heidegger em dizer em apostar na interpretação segundo a qual o pensamento de Nietzsche seria metafísico porque veja inverter o platonismo não significa subverter parece que o argumento do Fink gira em torno dessa ideia o Nietzsche inverte os termos inverte os povos ele mantém o mundo o ente verdadeiro por exclusão como um horizonte do seu argumento da sua compreensão e diz quanto mais longe disso tanto mais puro mais belo e melhor vida na aparência é a meta daí a conclusão do Fink isso com isso ou com esse procedimento argumentativo não se rejeita a crítica epistemológica da sensibilidade nem tampouco se absolutiza a aparência mas se nega a fuga do mundo para uma lei imunda inventada no pensamento uma tendência acética da vida inclinada a fuga da vida que é a característica do pensamento platônico e depois de um modo muito mais radical do pensamento cristão e lembre que aquela frase de efeito o cristianismo é platonismo para o povo ela é o ponto máximo de contraposição com o pensamento do Nietzsche justamente em função da eleição de uma determinada compreensão de vida de mundo que é contra-idealista mas esse contra-idealismo ele continua nele continua operando há uma certa compreensão de ente ou a depender novamente da tradução de ser sobre isso eu apenas lembro uma passagem de um texto introdutório do Enrico Pert um famoso aristotélico italiano que em alguns pontos críticos do Heidegger porque ele diz que a distinção embora o Aristóteles por exemplo que é o ponto extremo dessa tradição tivesse a noção da distinção entre ser e ente o juiz do Bet não faz nenhum sentido operar uma disputa a respeito da tradução do Toon por ser ou por ente porque se poderia traduzir naquela passagem inicial da metafísica do Aristóteles por há uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tal ou com a mesma legitimidade e com o mesmo acerto há uma ciência que considera o ente enquanto ente e as propriedades que lhe competem enquanto tal por que porque on em grego diz o Bet é o participio presente do verbo einai e significa aquilo que é quer dizer aquela distinção fundamental aliás fundante do pensamento no pensamento na filosofia heideggeriana para o Bert e segundo Bert para o Aristóteles e para o Bert também para um grego não é tão importante aliás não tem nenhuma importância filosófica tão radical quanto aquela sugerida pelo Heidegger e nesse sentido aqui nós poderíamos aceitar sem uma grande recusa tão forte de que haveria aqui uma manutenção não só do vocabulário metafísico mas da própria coisa metafísica da ontologia como o horizonte do próprio pensamento noitiano porque parece que Nietzsche quando diz que o mundo é tal e tal ele não pense um substrato nem um além tal qual identificado na crítica ao Platão mas ele identifica um ser daquilo que é e nós poderíamos talvez acrescentar para não parecer assim tão atrasada essa tese daquilo que é enquanto é eu lembro vocês apenas o início do texto verdade e mentira no sentido extra moral o que eu digo daquilo que é enquanto é lembram do início do texto em algum remoto do universo cintilante tal 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 não lembro o restante que se derrama em um sem número de sistemas solares houve uma vez um aço em que animais inteligentes inventaram o conhecimento foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal mas passados poucos minutos o aço congelou-se e os animais tiveram de morrer o Gênesis esse é o Gênesis do Nietzsche enquanto é é o mais decisivo não o ente que é é o perdurar e a duração o discurso sobre o ser daquilo que é se nós não admitirmos aqui o elemento esse elemento transcendente o ser da duração ele não compromete um discurso sobre o ser da duração que é sempre a duração temporal não compromete com uma metafísica no sentido da ontologia tradicional justamente porque admite que a própria possibilidade de colocação a questão do ser não é um dado atemporal é um dado temporal tanto no sentido da sua constituição da sua possibilidade inicial quanto da sua possibilidade final chegará um determinado momento que a metafísica e a ontologia explodirá junto com esse planeta e não restará nenhum indício dela a não ser que por algum milagre por algum acaso como dizia o Schopenhauer sobre essa crosta bolorenta a matéria quente no centro e frio nas bordas faça surgir animais que pensem então me parece que aqui o juízo do Fink sobre Nietzsche ele não vai muito à frente porque o próprio Fink também é muito econômico ele considera nas suas considerações mas nós poderíamos avançar talvez um pouco na direção do questionamento mostrando que o discurso sobre o ser dos entes ele me parece que pelo menos essa também é uma intenção do Nietzsche ele não nos comprometeria com algo que estaria ao abrigo do tempo bom ah sim tudo isso obviamente obrigado pelas observações Arnaldo sempre esbaram tudo o que eu disse agora e o que foi dito anteriormente também o que é dito pelo Fink tudo isso esbarra desculpa numa discussão sobre a linguagem sobre a legitimidade de apresentar uma crítica das pretensões dos alcances da linguagem das pretensões dos alcances da razão feitos a partir da razão e da linguagem princípio da contradição performativa por exemplo que os habermasianos adoram apontar no Nietzsche perfeito então vamos ao ponto ao ponto final apenas para para indicar é que o ponto mais extremo da da incompreensão da linguagem metafísica por parte do Nietzsche ao juiz do fim se expressa justamente no nos juízos do Nietzsche sobre Parmênides e talvez a frase mais característica disso seja aquela que aparece na filosofia na época trágica dos gregos em que o Nietzsche diz que o ente de Parmênides é uma abstração medonha porque novamente porque o ente enquanto abstração e nisso é claro o fim que ele identifica a luta do Nietzsche a Parmênides como a luta contra a abstração nisso é identificado justamente a recusa daquilo que seria esse horizonte a referenciar o contraposto que o Nietzsche mantém da tradição metafísica da ontologia que é justamente tudo aquilo que é vivente tudo aquilo que é mutável aquilo que é em si mesmo contraditório aquilo que é o múltiplo desculpa aquilo que é o múltiplo real a fórmula extrema dessa contraposição é o ser é o conceito oposto ao devir vital daí o Nietzsche diz na filosofia na época trágica dos gregos a verdade só pode habitar nas generalidades mais pálidas e usadas nos invólucros vazios das palavras mais indefinidas como numa casa de aranha em vez de na contemplação da plenitude concreta e da vitalidade diversificada do mundo complementa o fim quem quiser acompanhar uma uma discussão mais aprofundada sobre a linguagem no Nietzsche leia a filosofia na época desculpa verdade e mentira no sentido extra-moral assim só se pode definir aquilo que não tem história e também aquilo que não tem vida porque a própria condição de possibilidade do conceito é ao juiz do Nietzsche nesse momento é a sua exclusão de qualquer vínculo do fluxo vital por isso eu sugeri no início que esse texto do Fink é um texto com uma percepção muito fina do pensamento do Nietzsche por mais que se queira discutir a compreensão geral que o Fink tem justamente porque ele identifica nos primeiros textos do Nietzsche geralmente desprezados pelos estudiosos do Nietzsche ou considerados apenas como alguma coisa interessante mas jamais filosoficamente muito séria ele considera não apenas o nascimento da tragédia mas os pontos de conexão entre nascimento da tragédia filosofia na época trágica dos gregos verdade e mentira no sentido essa moral em cuja conjunção se expressa a ideia do trágico configurado tanto na teoria estética compreendida então pelo Fink como ontologia tanto na crítica do conhecimento e na crítica da linguagem mas que ainda expressa uma certa compreensão de linguagem verdade mentira no sentido essa moral e no qual também se expressa uma certa noção de criação e por fim na assunção das próprias pressuposições ontológicas metafísicas não reconhecidas pelo Nietzsche mas que se insinua na crítica que o Nietzsche faz aos filósofos gregos dos quais ele salva apenas Heráclito como nós veremos no próximo encontro bom um último ponto aqui é que conceito é visto por Nietzsche tendo Parmênides como o grande exemplo conceito é visto por Nietzsche como abstração o ser é um conceito oposto ao devir vital daí conclui o fim uma vez que Nietzsche compreende sua própria concepção metafísica como uma intuição distante do pensamento lógico abstrato da qual ele parece reconhecer a natureza do dever que governa o mundo é que ele pode definir sua filosofia como uma visão de mundo antimetafísica mas artística essa visão de mundo artística ela se distancia de visões comuns como a do positivismo mas ainda continuam sendo metafísica a tão famosa metafísica do artista do jovem Nietzsche como aparece no nascimento da tragédia e como também é retomado depois na vontade de potência para concluir eu cito aqui a última o penúltimo parágrafo do da página 7 em que Fink diz a negação Nietzscheana da metafísica consiste numa caricatura uma metafísica que opera com conceitos lógicos abstratos que foge do mundo real e desemboca na ficção de além mundo de um ser imóvel a serviço de uma extenuação obcecada pela morte e difamatória do mundo a essa caricatura ele contrapõe uma visão baseada na adivinhação do mundo efetivo em constante devir sensível sensorial na própria essência do seu devir a ontologia do ser imóvel uma ontologia do devir a tese introdutória da nossa interpretação fecha o fim que é essa parte dizendo que é de que essa ontologia do devir que o Nietzsche contrapõe a Sócrates Parmênides Platão corresponde ao núcleo da filosofia de Nietzsche então o que será visto na sequência na próxima semana com a apresentação da Ana é justamente que a pergunta por aquilo que já obrigado Ana eu já já volto a a questão que vai ser considerado na segunda parte do texto que a Ana fará a apresentação é de que aquela pergunta sobre o que é filosofia no conjunto da obra literária publicada pelo Nietzsche é justamente a sua ontologia será respondida justamente pela apresentação da sua ontologia do devido que é justamente o que se apresenta na próxima parte que é a metafísica do jogo a Ana repassou uma pergunta feita no YouTube ao inserir a questão da duração do ser dentro da investigação daquilo que é ainda continua mantendo o sentido ontológico da metafísica tradicional bom aí talvez a questão toda seria saber qual é o sentido ontológico no sentido de ser da metafísica tradicional por que eu pergunto isso porque se nós compreendemos o tom grego como ser no sentido do transcendente nós temos uma resposta para essa pergunta ou seja se nós compreendemos o ser no sentido legado naquilo que seria o sentido legítimo do ser que nos foi legado pela tradição cristã nós temos uma direção para a pergunta se nós compreendemos o ont como ente no sentido do ser que não se compromete na sua explicação com a transcendência nós temos uma outra direção para a resposta o que me parece que poderia ser sugerido embora isso daria um trabalho significativo para ser sustentado sugerir não me custa muito não quero parecer irresponsável com isso mas o que poderia ser sugerido é que haveria possibilidade de sustentar produtivamente a tese do Fink por meio de uma reinterpretação não tanto da ontologia do Nietzsche mas do que significa o on no pensamento grego porque eu digo isso se nós aceitamos como afirma o Bert que a tradução mais adequada que seria a tradução literal para o Thuan Heion do livro Gama da Metafísica que existe uma ciência há uma ciência que considera o ente enquanto ente as propriedades que lhe competem enquanto tal e de que isso significa simplesmente dizer aquilo que é nós diferentemente do pensamento cristão nós não nos comprometeríamos automaticamente com uma explicação transcendente é sim tem o trabalho do Charles Kahn e do Tugenhardt que já fizeram esse trabalho para os gregos o que eu acho que deveria ser feito teria que ser feito no caso do Nietzsche da Metafísica do Nietzsche é contrapor a interpretação que o Nietzsche tem dos gregos a partir de uma dupla reavaliação primeiro da reavaliação do que é ser para os gregos segundo desvincular essa compreensão de ser dos gregos dessa nesse particular me desculpe o termo mas dessa maldita dívida cristã da filosofia cristã não da religião cristã me entendam bem e depois a partir dessa reconfiguração reavaliar o que o Nietzsche fala sobre a metafísica no seu sentido geral é claro que isso é um trabalho significativo inclusive porque se nós incorporássemos as teses do Charles Kahn sobre o sentido do verbo ser nós já resolveríamos uma parte das objeções do Nietzsche justamente porque na contraposição a Parmênides fica claro que o que o Nietzsche recusa em Parmênides é a frieza e a abstração e a impossibilidade de vincular ao verbo ser o existir no sentido próprio do termo o Kahn me parece do que eu li claro não tenho uma leitura completa da obra dele mas de algumas partes é que não há essa distinção entre tipicamente medieval moderna e contemporânea entre o ser e existir não há um conceito específico de existência porque o Enay me parece que daria conta de tudo isso e de mais um tanto enfim o que eu teria para dizer seria isso e obrigado Arnoldo pela referência ao Charles Kahn e ao Tugenhatt bom haveria mais alguma alguma questão eu acho que agora talvez a gente possa até abrir para as pessoas também participarem mostrar claro quem tiver pronunciem-se caso assim o desejarem isso Ana o som no YouTube ficou restabelecido normalmente ficou tudo bem ficou foi um problema do canal parece que a gente teve que mudar o canal da transmissão do áudio eu tinha no e-mail indicado que se houvesse algum problema que as pessoas no YouTube se não funcionasse que as pessoas retomasse depois eu até pedi para Camila avisar isso para você também lá no chat do YouTube mas então se funcionou tudo bem está tudo bem ficou tudo resolvido é eu acho que a primeira parte do que você falou ficou um pouco cortada talvez a gente vai ter que ver a gravação lá como é que ficou mas parece que a primeira parte ficou mas não na hora que você começou a falar mesmo sobre sim sobre as coisas todas aí já estava tudo sistematizado então está bem professor sim muito prazer professor sim igualmente eu sou acadêmico da graduação da faculdade São Luís em Brusque isso muito bem e paralelo ao trabalho da graduação eu venho desenvolvendo a leitura de Nietzsche mesmo antes da faculdade de filosofia já sim eu tenho caminhado por um sentido como eu disse anteriormente digamos assim nas lentes nas lentes darwinistas desenvolver a sua filosofia né sim e se você me permitir eu gostaria de deixar meu contato porque eu gostei muito das suas ponderações eu acho que a gente pode desenvolver bons trabalhos conversando né claro você pode pode enviar o seu seu e-mail para para o meu e-mail e aí nós mantemos mantemos contato sim claro será um prazer perfeito pode falar você certamente conhece os trabalhos do Wilson Fresart sobre essa relação do Nietzsche com o Darwin não não ah então há o Richardson que você me parece que indicou que você está lendo mas há um pesquisador que estuda Nietzsche e que também tem informação se eu não me engano esse cenário da biologia eu acho que da química e que fez mestrado e doutorado estudando justamente a conexão do Nietzsche com as teorias biológicas com o Darwin então é alguém que tem um trabalho muito interessante aqui no Brasil em português que você pode acessar facilmente artigos e livros então me passe o e-mail que depois eu tive que enviar essas sugestões de bibliografia né maravilha posso passar aqui no chat mesmo o e-mail pode pode ser pode ser sim muito obrigado pela aula tá professor excelente obrigado pela participação bom nenhuma também também no youtube acho que bom mas como chega depois né então é só queria só queria provocar um pouco aqui para a próxima para a próxima vez já que eu assumi essa de apresentar a segunda parte eu já vi vai ser né tão 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 brilhante igual a exposição do Weber né referências e tal inclusive eu conheço muito menos Nietzsche do que o Weber então mas você conhece Fink pois é na verdade essa que é a provocação que eu queria deixar aqui é de você estava comentando essa coisa de que parece que como se fosse uma leitura crítica do Fink que o Nietzsche teria sempre continuado permanecido na metafísica ou teria permanecido metafísico eu só queria deixar aqui que na minha leitura pelo menos do Fink essa coisa da metafísica da não metafísica ela é sempre um pouco tensa de que o Fink depois ele vai ele tem de fato formulações para dizer isso é anti metafísico mas de alguma forma ele vai sempre reconhecer que essa metafísica com a qual ele está se batendo junto com Nietzsche é uma metafísica ocidental é uma espécie de metafísica eu acho que a gente pode pensar que o Nietzsche teria permanecido um contra metafísico e aí eu vou explicar melhor o que seria essa contra metafísica no sentido quase que brincando com o sinalogismo da contracultura e tal que isso é de alguma forma positivo para o Fink também de que o Nietzsche tenha permanecido como se fosse uma resistência da metafísica essa observação é muito interessante Ana porque o ponto de partida seguinte depois da sua apresentação se houvesse tempo para isso poderia ser afinal de contas qual é o que o Fink entende por metafísica e o que o Fink entende por ontologia nesse texto sim porque parece que a depender disso também se teria condições de explicar por que por exemplo há uma diferença tão marcante entre essa primeira parte desse texto e a segunda parte do texto ao passo que nessa primeira parte a crítica metafísica parece que o Fink explicitamente diz o Nietzsche não entendeu o que é a ontologia grega mas portanto um juízo relativamente negativo ao passo que na segunda parte essa caracterização relativamente negativa do Nietzsche muda completamente figura por qual razão isso acontece eu acho que tem a ver com isso que você falou que é um texto muito condensado de fato então eu acho tem um outro texto do Fink que é eu acho que se não me engano ele é 58 que é aquele fruggeschichte raumtheit grego sim que ele diz explicitamente que a ontologia grega ela pode ser entendida também de duas formas digamos assim a vertente parmenídica do Parmênis e uma vertente que acabou não prevalecendo que seria aquela do Heráclito então talvez seja nesse sentido de que talvez não sei talvez ele esteja referindo ao fato de que Nietzsche não entendeu a metafísica ou a ontologia grega na sua punhagem digamos parmenídica que ele tem talvez voltado ou tentado voltar justamente com a metafísica do jogo com a ontologia do devir naquilo que ficou perdido na tradição grega que foi justamente o que o Heráclito tentou fazer sim perfeito Ana e aproveitando essa sua deixa é justamente de Heráclito que ele trata nessa parte sobre a metafísica do jogo sim então é uma chave de leitura muito boa essa quer dizer ele não entendeu a metafísica nessa cunhagem nessa matriz parmenídica mas naquilo que se refere ao Heráclito tendo em vista o modo como ele concebeu o jogo parece que ele entendeu relativamente bem é eu acho que nesse sentido seria essa contra metafísica essa metafísica que escapa um pouco dessa porque o Fick vai falar se não me engano nesse mesmo texto que é quando o Parmênides separa o ser do não ser isso é uma ruptura ele transforma toda a metafísica e uma metafísica ontológica e essa ontologia é também esquecimento de mundo porque o mundo teria ficado da parte do não ser sim perfeito é mas eu vou trazer vou tentar traduzir algumas passagens que tem nesses textos que infelizmente estão só em alemão ainda para incorporar nesse debate porque eu acho que igual você falou é uma observação perfeita a respeito desse texto é muita coisa que o Fick estava pensando nessa época e que acabou tomando a forma deste texto específico mas tem muita coisa muito condensada aí tem muita coisa que depois só em outros textos que a coisa vai ganhando forma ganhando argumento ganhando corpo de argumentação certo então estamos bem encaminhados para a próxima semana exatamente mas com a ajuda para o Nietzsche para as perguntas eventuais sobre Nietzsche porque aí eu já não me garanto não é mas Ana eu acho que a ideia é que assim não é propriamente um evento com palestras é um evento grupo de estudo apresentação de textos de algo que não é tão estudado então não não há tribunal né para ninguém muito bem então se não houver mais nenhuma nenhuma outra consideração se vocês estiverem acanhadas e acanhados e tudo bem vocês podem se soltar na próxima semana né Ana então acho que nós poderíamos hoje ficar por aqui já são 17h31 passamos um minuto do tempo limite e a partir de agora já vamos pagar a multa então acho que a gente pode né suspender eu acho que sim então tá bem muito obrigado pela pela presença de todos e todas pela participação de vocês então na próxima semana